Essa pessoa vai abrir o jogo com você. Vamos ver quem é essa pessoa? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Seu like é muito importante. Opção número 1 é o cristal da cor rosa. Opção número 2 é o cristal da cor amarela. Essa pessoa tem medo que... Essa pessoa vai abrir o jogo, desculpa. Essa pessoa vai abrir o jogo com você. Opção número 1 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal da cor amarela. Faça a sua escolha. Vou iniciar para você que escolheu o cristal da cor rosa. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Quem é essa pessoa que vai abrir o jogo com você? Bom, esse ser humano vai abrir o jogo com você. É uma pessoa que sente saudade de você. Provavelmente vocês estão afastados, tá? Eu vejo uma energia de afastamento. Eu vejo uma energia onde não favorece nesse momento. Se a pessoa está afastada ou afastada de você, eu vejo que é uma pessoa um pouco fria, né? Uma pessoa ciumenta, um pouco fria, mas já está com saudade. E por estar com saudade, esse ser humano vai te procurar sim, tá? Se a pessoa vem atrás de você, vem querendo ter alegria com você, vem querendo resolver algum tipo de situação que estava desfavorável. Ou seja, muitos de vocês não estavam se falando, essa pessoa não te procurava mais, agia com muita frieza, não te valorizava. Essa pessoa vai sim acabar com esse afastamento. Por quê? Muita gente aqui está até sem falar com essa pessoa. E eu vejo essa pessoa resolvendo essa situação. Essa pessoa se aproximando, você tendo uma boa vitória, uma boa comunicação com esse ser humano. e as coisas normalizando entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa vem para ter uma conversa definitiva, abrir o jogo. Essa pessoa entende que hoje você é uma pessoa que ele ou ela já tem algum tipo de sentimento. Ou quer ter um envolvimento ainda maior. Ou seja, então essa pessoa vai abrir o jogo com você, vai falar o porquê que não estava te valorizando. Vai agir com honestidade e depois disso eu vejo melhoras para o casal. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas uma energia para muitas pessoas. Mas a tiragem vai servir para você, tá? Independente das letras. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido é a letra J. A segunda letra, temos a letra N. A terceira letra, a letra H. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, a letra C, do nome e sobrenome do apelido. Sexta letra, temos a letra Q, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa e que vai abrir o jogo com você. Eita que beleza, hein pessoal? Não esquece de compartilhar esse vídeo, isso ajuda o crescimento do canal. Vamos agora para a opção número dois. O cristal amarelo. Essa pessoa vai abrir o jogo com você. Vamos ver quem é essa pessoa que vai abrir o jogo com você. Bom, é uma pessoa que você pensa bastante, tá? Ser humano aqui, você pensa bastante, você deseja muito essa pessoa, provavelmente vocês não estão juntos também, mas já existe aí um amor enraizado, existem raízes nesse sentimento, tanto da sua parte como da parte da pessoa, tá? E por existir amor, por já existir algum tipo de sentimento, essa pessoa vai agir para demonstrar isso, vai abrir o jogo com você, vai se entregar a você. A carta da torre fala que para quem sabe que essa pessoa tinha alguém, essa pessoa está se separando. Se não fosse o caso, desconsidera essa informação. Espiritualidade te ajudando a ter o amor que você tanto quer. Teve gente aí que fez até trabalhos espirituais. Vem encontros, essa pessoa está nos seus caminhos, a espiritualidade está dizendo que os caminhos agora estão abertos para vocês. Para quem sabe que essa pessoa não tinha ninguém, esse ser humano agora estiver de uma forma diferente, vai abrir o jogo com vocês, se sente preparado ou preparada para assumir um relacionamento, tá? Por isso que agora as coisas vão andar. Vou revelar para você as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever e deixar o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido desse ser humano. Letra X. Segunda letra, uma letra K. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, a letra B. Quinta letra, a letra A. Sexta e última letra de hoje, a letra L. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão. Gratidão.